É, pura poxa estrada, é o caminhão quebrado aqui ó, o caminhão da vatava aqui no Maranhão, a água é pouca, não tem um papelão aqui, tudo sujo, queria deitar no papelão, travesseirinha aqui ó, um litro de água minerada a descansar de, depois tentava o mar aqui pra seguir a viagem, essa é a luta do estradeiro, não tem pra onde correr, a calora é no velho dos quarenta e dois graus aqui ó, tá descansadinha, tá cigarrinha, e depois correr atrás hein, falou Brasil, só o ouro, daqui pra amanhã tudo se resolve, esperando chegar a marmita aqui, ok?